Música Piratas vs astronautas vs alienígenas aqui no PKXD galera É isso que nós vamos fazer hoje, essa incrível batalha E eu tô aqui com meu amigo Nylon E aí, eu sou o Nylon pessoal E galera, no vídeo de hoje nós vamos nos transformar nesses personagens Vamos ver quem faz o melhor personagem e qual deles vai ser melhor para se jogar aqui dentro do PKXD Beleza Nylon? Beleza Então ó galera, já vão deixando muito, muito like aí no vídeo E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal do Kira Que tem vídeo todo dia aqui para vocês E também vou abrir a câmera do salve para dar salve para membros da Turma do Kira O salve de hoje vai para a Laura Jocobson E o salve também para a Weyla Ribeiro Beijinho e abração do querido Nylon Linha para vocês Obrigado por fazerem parte da Turma do Kira Se você não faz parte ainda, clica no botãozinho seja membro Você vai apoiar o canal e também vai ganhar um salve do Kira em pelo menos um vídeo com certeza Beleza galera? Então Nylon, tá preparado? Tô preparado Preparado, preparadíssimo mais que preparado? Não, aí também já não sei se é tanto Porque eu nunca fiz isso de ver um pirata doido e ali é rico Então já que você falou pirata doido Entra aqui no Kira em Leneiro Porque vai ser o primeiro o pirata E ó galera, vocês Vocês aí de casa vão comentar Qual ficou melhor E eles vão discutir Tipo assim, qual ficou melhor o seu Ou o meu ou o seu E também qual dos três eles preferiram, beleza? Bom Isso no final do vídeo, galera Então assiste o vídeo inteiro pra você não perder nada Pode contar, Nylon? Aham, aham, aham Tô pronto Então é um, é dois, é três e... Valendo! Vamos que vamos, Nylon, já tá valendo A gente tem que fazer um super pirata, beleza, Nylon? Super pirata, já tô fazendo aqui Galera, qual que deve ser o cabelo de um pirata, mano? Não sei, cara Meu Deus, eu já tô... Já tô confuso, Nylon Eu também já tô meio confuso, já Calma aí, meu Deus, galera Como seria o cabelo de um pirata? Agora eu não sei Pirata às vezes tem cabelo longo, né? Às vezes piratas tem cabelo longo, né, Nylon? É, porque lá no barco não tem cabeleireiro Aí então eles ficam muito tempo sem cortar o cabelo Verdade, verdade Você tem um ponto, hein, Nylon? A não ser que tenha algum cabeleireiro no barco Aí ele vai cortar o cabelo Verdade, também tem essa opção, né? Porque se o pirata for cabeleireiro Ainda ele vai ter o cabelo grande ainda Porque ele não vai conseguir cortar o próprio cabelo Verdade, verdade E no barco balança bastante Se tivesse um cabeleireiro Deve ser um cabelo feio É, o cabelo vai ficar todo doido É verdade, ó Galera, eu coloquei o rosto de pirata aqui Mas eu acho que não tá muito legal Muito combinando, não Esse aqui combinou bastante Só que a gente tem que trocar a cor, né? O meu pirata vai ter uma cor de cabelo Dessa aqui Beleza Agora vamos pra roupa, galera A roupa do nosso pirata E se bem, Nylon, que não importa muito o cabelo Porque vai ter um chapéu, né? É, por isso que eu nem pensei direito no cabelo Eu fiquei um tempão pensando em cabelo Sendo que já tinha chapéu Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Mas Já corrigiu meu erro Já tô aqui, Nylon Fazendo meu super piratão, mano Eu também já tô fazendo super piratão Beleza Deixa eu ver uma butina Não, butina não Eu quero ver uma bermuda ou calça Piratas usam mais calça ou mais shorts, Nylon? Depende Eles usam calça Mas quando ele vai pular no mar Aí é shorts, entendeu? Pirata usa calça? Usa Não usa mais shorts, não? Depende Se ele vai pular na água, né? Mas como ele não pôs na água Ele fica no barco Eu acho que é calça É que tem uns shorts aqui Com um negócio de cachorrinho Pirata do mal Ele não vai usar essas roupas, né? É, o pirata Se ele for malvado Ele não vai usar, não Mas a maioria dos piratas É malvado, Nylon É verdade Porque os piratas Eles querem baixar tesouros E só isso Sim Verdade É a única coisa que eles fazem Verdade Meu PKXD travou aqui Enquanto eu tava escolhendo a minha bota Mas já voltei E eu nem lembro O que nós tínhamos falando, Nylon A gente tava falando do piratão Eu falei que se eu ia Eu lembrei o que eu ia falar Eu ia falar Se eu ia achar uma botina De pirata aqui Acho que não tem, né, velho? Acho que não tem, não E eu já terminei Já terminou? Já Ah, eu achei uma legal aqui, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver Olha lá Agora Agora o meu pirata tá pronto Olha só o pirata do Quirinha, galera Eita Olha que da hora Seu pirata tem rabo de cavalo É, que eu falei que ele tinha o cabelo grandão Que ninguém cortou Ah, é verdade O meu já tem um corte melhor Oh, o seu é tipo um chefe pirata O meu é mais aqueles piratas Mais baixos Você é comandante O meu sou um vassalo É, você é o que fica lá E eu falo Remem Remem, agora Velas Aí eu vou lá e corro nas velas Não é mesmo? É, velas Aí você acende uma vela Que tá escuro Não, não é pra acender vela, Nóila É a vela do barco Pra ele andar aqui Não no mar, mano Ah, tá Entendi agora Pô, tá faltando um naviozão Nesse PKXD, né, Nóila Pra gente andar pelo mar Já pensou? Já ia ser legal, né? Ter um barcozão legal assim Com certeza Agora, Nóila Galera, comenta aí no campo dos comentários Qual pirata você gostou mais Do Kirinha ou do Nóila E vamos virar astronautas, Nóila? Vamos Mano, virar astronauta aqui no PKXD Sabe que é a coisa mais fácil do mundo, né? É, a gente podia fazer a competição De quem faz isso primeiro, na verdade Então vai, tá valendo Meu Deus do céu Ah, não, falei, brinca Cadê a armadura? Meu Deus Tá valendo, tá valendo, tá valendo Meu Deus do céu, galera Não, cara, brincadeira Não, é isso mesmo Vamos ver quem ganha Beleza Ai, meu Deus Falta só o capacete Cadê o capacete? Ah Pronto Ah, não Falta uma coisa Ai, meu Deus Esqueci o negócio Falta a bota Falta o Ah, terminei Terminei Já era Já ganhei Meu Deus do céu Caraca Viramos astronauta Sabe que eu gosto de ser astronauta no PKXD, Nóila? Eu também gosto Por que? Ela tem a... Primeiro Essa mochila é muito top Dê a bota Deixa rastro no chão E tem o super pulo, né? E tem o super pulo É muito legal isso tudo Muito top mesmo Porque essa armadura tem um poder De alta gravidade Muito legal E se a gente tomar aqui o Juicizinho aqui Meu Deus Aí a gente vai nas alturas, né, Nóila? É E esse foi o nosso segundo traje de investigações secretas, lembra? É verdade Era o uniforme daquele in space, né? É Certo Agora a grande missão dos astronautas É Enfrentar os alienígenas que nós vamos virar agora, beleza? Ah, que legal Tá bom Nessa fase aqui, Nóila, não vai ter votação Porque eu Ganhei porque eu fui mais rápido Agora os alienígenas A galera vai votar nos comentários, beleza? Beleza, beleza Então tá valendo, Nóila Eu vou tentar virar um alien, galera Agora a missão é virar um alien Meu Deus O alien maluco, hein, Nóila? Tem que ser super maluco o alien O alien malucão? Não vai ser um problema Porque eu Eu assisti muito bem 10 Então eu sei muito sobre aliens Ah Então você conhece vários e vários aliens Sim Eu coloquei um olho aqui Legal, galera Vamos ver se vai ficar bacana O que eu tô pensando Eu tenho que tirar esse capacete Pra eu poder ver Olha isso, galera Esse alien vai ficar super maluco, Nóila Sim, vai ficar E ó, além do alien Você vai ter que inventar o nome do planeta que você veio, tá? Tá bom Eu já inventei Já? Já Duvido Vai ver Ai, meu Deus Quer ver, ó Só tenho que achar uma roupa legal pro meu alien Uma roupa de um verdadeiro alienígena, galera Que essa é a nossa missão mais importante aqui O problema é que é meio difícil de achar, né, Nóila? É, não é fácil ser alien, não Nossa, galera Acho que esse aqui ficou bacana, hein Esse aqui ficou maluquete Deixa eu ver se eu vou trocar esse rosto Ahn... Não Tem um rosto Olha esse aqui, credo Ficou um bicho feio Ih, olha aqui Esse aqui ficou da hora, galera Vai ser isso mesmo? Nóila, você vai curtir, hein Será? Eu acho Eu acho que você vai Ah, então, então, tomara Tomara, tomara Deixa eu ver se não tem outro rostinho, galera Tem esse aqui Não, esse aqui fica mais pra cima Vai ser esse aqui mesmo Beleza Ahn... Luva Qual vai ser a luva do nosso alien? Essa luva aqui é bacana Essa Você tá ficando bom? Tá, muito bom O meu tá ficando melhor, hein Será? Não sei Calma, ô Galera Isso aqui ficou incrível Boa Top, top, top Ahn... Tá Deixa eu ver Será que aliens... Ah, não Vou ter que colocar isso aqui Nossa, vai lá Que você vai curtir muito, mano Ah, eu tô com medo agora Eu tô ansioso já pra ver logo Você acha que o seu vai ficar melhor que o meu? Não, acho que não Acha que não? Acho que não Meu alien, tá feio, hein Olha isso aqui, galera Nem eu tô acreditando no negócio tão feio assim Eu terminei, eu terminei Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Ahn... Deixa eu só ver se vai ser essa camiseta mesmo Ahn... É, galera Acho que vai ser isso mesmo Opa Essa É isso aqui É um, é dois, é três E já Ahn... Olha isso aqui, galera Que feio Caraca A gente os dois usou o mesmo capacete É, verdade Que é o capacete do bichinho doido Top demais Agora a gente é alien invadindo o mundo do PK-XD E galera, comenta aí no campo dos comentários Qual alien ficou melhor E qual dos três vocês preferem O pirata O astronauta Ou os alienígenas, galera Deixa aí que o Kirinha e o Noylan Vão dar coração pra todo mundo Não é isso, mano? É, é verdade Então dá um tchau, tchau pra galerinha noilão Tchau, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Valeu Tchau, tchau 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 Obrigado.